Subiu... Radamos. Pessoal, é com muita satisfação que eu comunico a todos que a gente está encerrando aí a nossa jornada, né? Foi uma imersão muito intensa, foram duas semanas que nós nos mantivemos conectados apenas com as nossas mentes, o nosso coração e, é claro, com a natureza. Mas, finalmente, é chegada a hora da gente marcar pra sempre essa transformação, não é? Acredito que todos vocês estão aqui em busca de uma paz, né? Uma tentativa de fugir desses sufocos do nosso dia-a-dia, dessas mazelas, desse mundo estressante. É ou não é, Pedro? É. Conta pra gente, quantos livros você costumava ler por ano até outubro de 2011? Oito. Oito? Todo dia antes de dormir eu li umas 40 páginas. E hoje em dia você tá lendo quantas? Nenhuma. Nenhuma por quê? Porque eu fico no YouTube. Ah, você trocou os livros por documentários. Não. Eu fico vendo vídeos da Tata Werneck, dos gols do Ronaldinho Gaúcho e umas receitas de suco detox. E você já fez alguma receita de suco detox, Pedro? Nunca. Flávio. Flávio, quantos quilômetros você costumava correr por dia? Estou correndo no parque com meu primo, 12 quilômetros, em uma hora e vinte minutos. Uma hora e vinte minutos, senhores. E hoje você corre quanto? Não tô correndo mais. E não tá correndo por quê? Porque eu fico no... Flávio, não tô te ouvindo. Porque eu fico no celular jogando. Ah, e o seu primo? Ele ainda continua correndo? Não sei. Ué, você não ligava pro seu primo todos os dias, Flávio? Ligava. E agora, depois que você comprou um smartphone, você liga pra quem? Pro iFood. Chirley, conta pra gente, o que é que você costumava fazer todos os dias de manhã? Eu fazia café e depois eu levava os meus filhos na escola. Olha que bênção, gente. E o que aconteceu naquele setembro de 2013? Eu comprei um smartphone. Você comprou um smartphone, mas continuava preparando o café das crianças, né? Não. Ô, Chirley, por que não? Porque eu tinha que dar bom dia pra todos os meus grupos do WhatsApp. E as crianças iam pra escola sem tomar café da manhã? E elas não iam pra escola. Por que não, Chirley? Porque eu ficava assistindo stories do Instagram e eu perdi a hora. E você ficava vendo stories até de pessoas que você já cortou a relação, né? Na verdade, eu só via dessas pessoas. Meu Deus. Chirley, quando é que foi a última vez que você teve notícia dos seus filhos? Acho que foi em dezembro do ano passado. Formatura do meu mais velho. Que maravilha! E você foi? Mas por que não? Porque eu tava comprando um banquinho de bicicleta no AliExpress. Pessoal, vamos pegar os nossos aparelhos celulares pela última vez? Vamos pegar e colocar ele lá em cima, ó. Isso, deixando o seu celular bem longe da sua mente e do seu coração. E mostra pra ele que a partir de agora é dessa distância aqui pra mais. Porque a partir desse momento, senhores, vocês vão voltar a viver verdadeiramente situações reais. Nós vamos viver apenas o hoje e o agora. Tchau, tchau. Bom pessoal, essa foi a nossa imersão dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá o like, compartilha o vídeo e não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ficar por dentro das nossas dicas sobre como combater as armadilhas do mundo moderno. É isso aí, um beijão! Ai, gente, sente o cheiro? Quero ver quem vai olhar pra essa salada com a salazinha aqui no meio da minha vida. Opa, o primeiro pedaço é meu. O que é isso, Vitor? Deu uma fisgada aqui. Ai, Vitor, de novo? Não sei o que tá acontecendo semana passada, não tava sentindo nada. Você precisa tomar uma analgésica e um relaxante muscular. Vira um médico, Pedro. Gente, tem que levar ele pro hospital, tem que fazer ressonância, não é? Diz a Deus que me livre o hospital de domingo. Onde você tá sentindo dor mais especificamente? Eu acho que é lombar. Vou dar um Google aqui, peraí. Ah, já achei aqui, ó. É lombalgia, não tem erro. É analgésico e relaxante muscular. É, mas tem um link aqui que diz que pode ser agudo ou crônico. Gente, tá tudo certo. Vamos comer lasanha, daqui a pouco eu vou pro hospital. Que isso? Pra quê? Tá aqui, ó. Diz que é só ir tratando com bolsa térmica e repouso total. Aí nada de praticar esportes. Ai, você pratica esporte, né, Vitor? Nunca, nunca. Ah, então é isso, ó. O dentalismo mórbido é uma das maiores causas da lombalgia. Quer dizer? Não, 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 gente. Tá tudo certo, eu tenho um plano de saúde. Vamos comer, eu já tô melhor. Ai, caramba! Olha lá. Agora foi pra perna, cara. Perna? Irradia para a perna. Irradia. Foi. Uma lombalgia maltratada pode irradiar os sintomas para outras partes do corpo, como furingamento nos braços. Dores na perna podendo se tornar... Na hernia de disso. Acho que eles estão no mesmo link. Tão tudo junto, segundo, né? Nem nós saímos nessa casa ainda. Aí o Vitão comeu tudo. Ai, quem me dera, cara. Ih, o que foi? O Vitão travou a coluna. É, e a nossa equipe médica da família tá clinicando ele pelo Google, ao invés de levar ele pro hospital. Como assim? É, gente, tá todo mundo dando diagnóstico pelo Google. Isso, gente. Vocês estão de sacanagem. Não, pelo amor de Deus, como é que vocês vão confiar em link de internet sem nem saber quem postou? Ah, graças a Deus. Alguém sensato, né? Não, ó, eu sigo uma doutora, é Angela... Angela Figueiredo. Tem uns 400 mil seguidores. Com certeza ela vai saber como proceder. Tô seguindo. Ai, caraca! Gente, para com essa brincadeira aí. Ô, Pedro, por favor, vamos ver. Calma, calma. Estica o braço, relaxa a perna. O que você vai fazer? Gente, fica tranquilo. Essa semana teve um treinamento no Santander só pra funcionário justamente focado em cervical e postura corporal. Peraí, você não trabalha no Santander? Não, eu não. Mas o Paulinho, que joga futebol comigo de terça-feira, trabalha e falou que é supersimples. Ô, Paulinho, cara, desculpa atrapalhar o seu domingo aí. É só porque o meu primo travou as costas completamente aqui. Como é aquela massagem no ciático que você falou mesmo? Não, não, eu acho que não é ciático não, cara. Calma, Vi. Eu vou te marcar num post da Doutora Ângela que ela recomenda uma palmilha-ortopédica, parece que é ótima pra coluna. Gente, não é melhor eu ir pro hospital, cara? Essa posição tá doendo demais. Vitão, fica quieto que chegou o áudio do Paulinho. Vamos lá, solta bem o pescoço dele pra relaxar a musculatura da cervical. Ai, não é cervical, porra! Deixa ele falar, ele estudou. Daí, cara, você estica bem os braços dele. Perna também. Pode, pode mandar tudo lá. Ó, ó, quando eu dou aí é assim, é porque tá fazendo efeito. Vai, 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 vai. Deixa os braços dele esticados e vai massageando a lombar. Que? Mas é claro que é! Será que tá doendo assim? Claro que é! Você não lembra do Ronaldo Fenômeno quando teve a contusão no Inter de Milão? Mas aquilo era no joelho. Justamente, porque não foi doido as costas. Gente, agora, agora, vamos lá. Vai! Vai! Relaxou? Vi? Você tá bem? Gente, chegou mais um áudio do Paulinho aqui. Ah, Ângelo, lembrando que isso tem que ser feito em pé, né? Obviamente, em importância alguma, você coloca ele deitado, porque tem o risco de quebrar a cervical e deixar a pessoa ir paraplégica. Você não vai fazer uma dessa, né? Gente, tem uma postagem aqui da doutora Ângela dando dicas sobre cadeira de roda. Será que a gente marca o Vitão? 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 Você tem Instagram? Oi. Oi. A gente é amigo? Nunca me lembre. Às vezes a gente pode ter algum amigo em comum, né? Rogério Santana, que fez administração de empresas na Fatec Sorocaba 2010. Não. Túlio Soares, filho do seu Virgílio, que é zelador do Colégio Objetivo lá de Carapicuíba. Não, assim, de amigo zelador. Só tem o seu Carlinhos, que é do edifício Guararapes ali da Alameda Santos. Armando Costa, instrutor de paraquedismo de São José dos Campos. Ah, o Armando é meu amigo. Eu nem sabia que ele era instrutor de paraquedismo. Eu conheci ele por causa da Ana Flávia, a obstetra lá de Londrina. Cara, a gente tem 137 amigos em comum. Você me aceita como amigo? Claro, aceito sim. Senta aí. Essa daqui, ó. Eu e minha família lá em Monte Verde. Curti. Família linda. Rap hour com a galera do Trump. Amizade e muita cerveja. Loucura. Curti. A pessoa do Trump é foda, né? Olha aqui, ó. Eu dormi no Trump, os caras colocaram uma cueca na minha cabeça. Curti. Isso aqui, ó. Ah, Halloween! Não. Isso aqui é minha avó na UTI, teve que amputar as duas pernas. Força, vacida. Força, amigo. Vou até compartilhar. Galera, vó de um grande amigo meu na UTI. Vamos todos mandar uma energia positiva para ela. Em oração. Bora compartilhar. E aqui? Primeiro banho do gato. Bolinho da casa de mamãe. Hashtag dieta só amanhã. Hum, deu até fominha. Falou de bicho? Olha o meu cachorro. Meu corpo, minhas regras! Nossa, estudei com o Sr. Musser tinha 10 anos. Como cresceu. Cara, gostei de você. Vou te convidar para um evento meu. Ah, que legal. Olha essa aqui, ó. Nossa, que show bacana. Só gente legal, hein? Passeata pro Dilma. Mais de 15 mil pessoas na rua. Mais de 25 mil? Que foi, não curtiu? Passeata fora Dilma. Mais de 25 mil pessoas na rua. Mais de 25 mil? Que foi, idiota? O que você entende de política? Idiota, é você. Fala aí o que você sabe. Eu sei o suficiente para dizer que você é um merda comunista de bosta. Não é pelego de patrão. Que pelego de patrão o quê, mortadela? Tá nervosinho? Volta pra Cuba. Ah, vai você pra Miami, coxinha. Ah, tomaram meio teu cu. Não vai bater panela agora que vão ferrar sua aposentadoria, não? Panela o quê? Ô, petralha de bosta. Bolinho, reaça, seu otário. Seu socialista de iPhone. Você não é um fodão, não? Sou um fodão. Então por que não vai tirar o presidente agora? Tira, tira. Quero ver tirar, tira. Pronto. Excluí mesmo. Tá com cara ignorante, não sabe nem conversar. Nem de tudo é mau caráter. Nossa. Quem é? Cara, é a Jean Pereira da cozinha gourmet pra cachorro. Mela acabou de postar esse bumerangue. Tá bombando pra caramba. Nossa, eu vou seguir também. Beleza hein? É, tá. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira... Tira, tira. Tira, tira.